A gente agora há pedidos, eu tinha prometido esse vídeo também, estou fazendo no formato de vlog, que é na correria mesmo do dia aqui, sem edição muito complicada igual os outros, coisa rápida, borboletinha, há pedidos de vocês, vamos lá? Volta o vídeo, pausa, pega as notinhas de novo e volta, me desculpem, mas eu vou fazer os vídeos depois com aquela introdução bacana, tudo direitinho, mas é porque realmente eu estou muito na correria essa semana e eu estou devendo esses vídeos para vocês, beijo galera, beijo, Manda um beijo para a galera aqui Suzana, manda um beijo Gui para a galera, esses são os meus alunos de flauta aqui, a gente está tendo uma aula aqui hoje aqui no condomínio, aqui, alô, beijão aqui galera, tchau tchau, Suzana não quis aparecer não, se escondeu